FIBRA ÓTICA Afinal, o que é a fibra óptica? Vamos perceber como funciona e se já vale a pena investir neste novo acesso à internet. Bem-vindos ao Exame Informática TV. Neste programa vamos falar exclusivamente de fibra óptica. Vamos perceber o que faz funcionar esta tecnologia que permite os acessos à internet mais rápidos do momento. Fomos também falar com os operadores e perceber quais as diferenças dos serviços que são oferecidos em Portugal. A fibra óptica é muito resistente e é constituída por filamentos de vidro ou de plástico com menos impurezas, capazes de transmitir feixes de luz de um ponto ao outro. Há fibras com vários diâmetros e as mais finas são normalmente usadas para as telecomunicações. A largura de banda da fibra pode atingir vários gigabits por segundo e é superior à conseguida com os cabos de cobre e coaxiais usados no ADSL e no cabo. As vantagens da fibra são várias, mas o facto de permitir uma maior largura de banda, de gerar menos perdas quando comparado com o cobre ou cabo coaxial, de ser imune às interferências eletromagnéticas e de ser mais barata, são desde logo motivos para acreditarmos que em breve será uma tecnologia presente em muitas casas portuguesas. E a fibra é ideal para responder aos novos conteúdos de alta definição que estão a chegar em força ao mercado e que exigem grande largura de banda com valores que podem chegar facilmente aos 4 megabits. Mas afinal, queremos velocidades tão rápidas de acesso à internet para quê? A exame informática foi falar com os três principais operadores para saber a resposta. Em Portugal, são duas as tecnologias de redes de fibra utilizadas. Uma é constituída exclusivamente por fibra óptica e é usada pela Clix e pelo Mel, que levam a fibra para dentro de casa do cliente, o que pode levar a ofertas até 1 gigabit. A outra opção combina fibra óptica e cabo coaxial e é usada pela Zone, que leva a fibra até às imediações das residências, sendo a parte final da ligação feita com cabo coaxial, algo que limita a sua oferta a 400 megabits. A maior parte das casas hoje não têm um computador, como tinham há uns anos, mas têm um computador, um portátil, uma consola, um telemóvel, um iPhone, tudo ligado ao mesmo tempo. E para conseguir dar a melhor experiência a todas estas ferramentas ao mesmo tempo, é importante ter este tipo de larguras de barco. Os utilizadores querem fibra óptica porque vão ter muito melhor qualidade de serviço, vão ter muito maior velocidade de acesso à internet, porque vão poder aceder a conteúdos de uma forma muito mais rápida, porque vão poder ter uma experiência de utilização da internet completamente diferente. Pelo facto de a gente oferecer 100 megabits, há muitas coisas que vão ser possíveis, que os clientes ainda vão querer e não sabem, e a indústria vai-lhes oferecer uma série de coisas que já têm na calha para que eles possam aproveitar em pleno esta velocidade. Do futuro, está aí já muito perto a televisão 3D, que vai precisar de uma banda grande, e há um conjunto de outras coisas que vamos seguramente descobrir que a tecnologia nos vai permitir. Cada uma destas pequenas fibras serve para 16 clientes. Mas não é só na fibra que está o segredo. Os equipamentos que têm em sua casa podem fazer toda a diferença. Ter muitos megabits pode não ser suficiente, especialmente se não tiver em casa os equipamentos corretos para tanta largura de banda e velocidade. As redes que usam cabo oferecem maior desempenho e maior estabilidade, por isso é sempre melhor ligar os seus computadores ao router via cabo de rede. Caso isso não seja possível, pode sempre optar pelo Wi-Fi, mas aqui há uma consideração a fazer. Para poder aproveitar os benefícios da fibra ótica, tanto o router como os equipamentos do computador terão de estar equipados com aparelhos da norma 802.11n. Caso contrário, estes aparelhos apenas servem para estrangular a sua velocidade de acesso. Quanto ao hardware necessário para que possa aproveitar em condições as vantagens da fibra ótica, recomendamos que tenha um PC poderoso, com um processador acima dos 2 GHz e um mínimo de 2 GB de memória, especialmente se estiver a utilizar o Windows Vista. Se não levar estes conselhos em conta, poderá ser o próprio equipamento alimentar o seu acesso à internet. Já percebemos que existem várias diferenças nas tecnologias de fibra ótica. Convém agora perceber, afinal, quais as diferenças entre a oferta que existe em Portugal dos diferentes operadores. A principal vantagem da ZONE é que está cá hoje. Hoje, um milhão de famílias podem ter este serviço em sua casa. A segunda é que a nossa tecnologia é inerentemente mais robusta por separar a experiência de televisão. Uma pessoa pode ter todos os canais HD, todas as caixas em todas as televisões, da experiência de internet. Vamos dar acesso à televisão em todos os televisores que o cliente tem em casa e, portanto, acabámos com a limitação de que só vou conseguir dar acesso a conteúdos de televisão em algumas televisões. Nós fazemos chegar a fibra até a casa das pessoas. Para além de ser bastante mais competitivo do ponto de vista das características que oferece em relação ao preço, isso basta uma comparação atenta para poder ver isso, acreditamos que também temos um leque de funcionalidades muitíssimo competitivo e que temos também muita experiência acumulada já na fibra porque começámos nisto há um ano e nisto a experiência tem o seu valor. Afinal, vale a pena migrar para a fibra óptica ou manter-se fiel a tecnologias como, por exemplo, o ADSL? A resposta final é diferente para cada utilizador. Em casas onde exista muita gente a aceder à internet em simultâneo e a fazer muitos downloads, a fibra óptica é a opção certa. Para quem não faz uma utilização intensiva da internet, tecnologias como o ADSL ou o cabo são suficientes. Isto porque navegar nestas tecnologias a 10 megabits é a mesma sensação de navegar na fibra óptica a 100. A palavra final é sua. Já sabe, estas informações estão na Exame Informática deste mês ou em exameinformática.pt Oh Deus, o que é que precisas? Vobbis, liga-te ao mundo.